Olá, guerreiros, falei isso na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu preciso falar com vocês No vídeo de hoje, rapaziada, venho aqui compartilhar com vocês Um assunto que tava repercutindo bastante esses dias lá no Twitter, né Que foi a prisão de um policial militar lá em Recife Por conta de um motivo fútil, um motivo aí, entre aspas, bestas E eu vou mostrar pra vocês qual foi esse motivo que fez prender ele, beleza? Porém, esse vídeo aqui eu decidi compartilhar com vocês Com motivo de informar, avisar, notificar, enfim Principalmente a galera mais nova que quer ser militar Porque eu já falei diversas vezes nos vídeos mais antigos aqui do canal Que o militarismo em si, rapaziada, é um estilo de vida, beleza? Não adianta aí você querer ser militar e querer continuar com a sua vida antiga Que não tem nem compatibilidade, não tem, cara Que é um estilo de vida, beleza? E quando eu falo militarismo, cara, não é só polícia militar É bombeiro militar, exército, marinha, aeronáutica E também a polícia militar, certo? Existe aí a hierarquia e existe esse estilo de vida Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a reportagem que fala mais sobre esse caso E vou comentando em cima, beleza? Vou fazendo o react Título do vídeo, né? Sargento do batalhão do choque Do choque, beleza? Nenhum soldado normal que acabou de ingressar e tudo mais É do choque, cara Batalhão do choque Prende soldado que recusou a fazer serviço de prendeiro Esse foi o motivo aí da prisão dele, né? Então, bora lá acompanhar André, o soldado tem 35 anos e desde pequeno tinha o sonho de ser policial militar Lutou desde o início, quando completou 18 anos, para realizar esse sonho Há 7 anos Caralho, mano, 7 anos? Pra sair cabo numa polícia militar, eu acho que é 8, 10, né? Tá perto de sair cabo, né, mano? Ele fez o concurso da polícia militar Conseguiu passar e atingiu essa conquista Realizou o sonho de ser policial militar Hoje, ele faz parte do batalhão de choque Padrão, como eu falei, cara, é choque, né, cara? Choque é choque, mano Choque, BOP, COI, força tática É uns caras diferenciados, né, mano? Todo mundo sabe disso Só que ontem, esse sonho acabou se tornando em pesadelo Tudo por causa de um sargento da polícia militar Que estava ameaçando Perseguindo esse soldado, segundo a versão do PM O motivo é o seguinte, André Lá no batalhão de choque, esse soldado faz um serviço de pedreiro E ele disse que estava sendo cobrado demais pelo sargento Que não dava elementos suficientes para ele cumprir as metas O sargento cobrava diariamente muita produtividade Mas aí ele não dava materiais e nem profissionais Nem outros policiais suficientes Para que o soldado pudesse atingir essas metas Então, nessa primeira parte aí já dá para observar Que realmente não dá para julgar, né? Não dá para acusar nem nada Mas já dá para interpretar que realmente esse sargento já estava aí Com maldade no soldado, né? Por quê, mano? Porque se o superior ali está te cobrando diariamente Para você produzir e tudo mais Ele tem que também disponibilizar materiais, mão de obra suficiente Para você desenrolar a missão, cara É simples Como é que você vai construir um muro Se não tem tijolo, se não tem cimento Se não tem uma enxada para bater a massa ali Está entendendo? Então tem que disponibilizar essas ferramentas E também ajuda, né, cara? Porém, já dá para ver aí que ele estava na maldade, né? Foi aí que o soldado resolveu gravar um áudio Explicando a situação E mandou para o sargento Vamos ouvir Donas Por que vai sair um componente da obra, sargento? Porque se está cobrando produção Tem que pegar alguém que não seja da obra Que está produzindo lá na obra Ou seja, alguém que é responsável pela compra Vai comprar esse material Aí vai atrasar o serviço Aí fica tirando a minha educação física Fica coxando a gente para horário tudinho Mas o feedback não tem nenhum X-Man era para estar lá em cima ajudando Mas cadê o feedback? Infelizmente eu quero sair da obra Eu não quero ficar na obra mais não Eu vou procurar outro batalhão Não quero ficar nessa obra mais não É, então deu para ver aí, né Que ele mandou a real para o sargento Não foi desrespeitoso e tudo mais Só falou isso aí, gente O senhor está me cobrando aí Mas a minha educação física, né O TFM diário que o cara tem que fazer Lembrando que o cara era do choque, cara Não é um policial normal, não O policial normal, o cara, né Sai de casa, vai para o quartel Pega ali a viatura e tudo mais Tem uma parada ali E vai fazer a rota dele O cara do choque, do golpe, do COI Força Tática Esses policiais operacionais, cara São vistos diferentes pela corporação E também pela polícia militar Pelo militarismo em geral, né E uma coisa que eu queria ressaltar aqui Rapaziada Para quem não sabe Quando o cara é militar, né Militar é a sua profissão O cara é a sua profissão? Militar Porém, a sua função dentro do quartel Pode ser totalmente diferente, certo? A sua profissão é militar Porém, dentro do quartel Existem vários setores Várias seções Desde a área administrativa Até a parte de mão de obra Que é igual a esse soldado aí Quis fazer, né Que é fazer a parte de pedreiro E tudo mais Beleza? Para você entender aí André, depois da gravação desse áudio Que foi feito pelo PM Acabou acontecendo o que o soldado Menos esperava O áudio foi só a desculpa Para ele prender ele, então Ele foi detido Preso Lá dentro do batalhão De choque Durante o serviço Pelo sargento Foi um momento De pânico André Esse soldado Foi Algemado Agora O que chama a atenção É que o sargento Fez questão de gravar um áudio No momento em que Estava realizando A... Caralho, mano Então ele foi na maldade mesmo Para prender ele E gravou o áudio Na hora ali Da situação Desse soldado Ele gravou tudo Desde o momento Que deu a voz de prisão Até A saída Dele Do batalhão Vamos ouvir o áudio Vamos Eu vou dizer a dúvida Como é que funciona aqui a polícia Não, comandando Tu vai falar agora Que eu estou mandando Tu vai te prender Vou mandar te prender agora Pode me prender Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Quer ver que está Um negócio partido, vai? Bora Preciso Eu vou preco Eu vou preco Pode falar Eu vou fugir tanto Eu sou polícia, cara Eu sou polícia Estou polícia Está porra Bora Eu sou polícia Eu sou pedreiro Não É por isso mesmo Tu é que o bordo de nada Tu é polícia Tu é que o bordo de nada Tu é que o bordo de nada Eu sou tremendo Eu sou tremendo Puta Puta Ficarece É o balcinha Mano, o cara chegou a chorar, dizendo que não era polícia, ele era pedreiro Caralho, que situação, vamos terminar aqui pra mim comentar mais O soldado André, muito nervoso, desesperado, chorando Foi levado para o quartel do Derby Só que ele estava em pânico, praticamente em surto E precisou ser trazido aqui para esta clínica psiquiátrica Onde está internado e que fica em Olinda A nossa equipe de reportagem conversou com exclusividade com a companheira desse soldado Ela contou com mais detalhes, como tudo aconteceu E disse que a intenção do sargento em gravar o áudio No momento em que estava detendo o companheiro dela Era de humilhar o policial diante da corporação Rapaziada, minha opinião aqui sobre esse caso Vou até mudar a câmera aqui, né, pra vocês Mano, infelizmente esse tipo de coisa acontece em quartéis em geral, beleza? Polícia militar, bombeiro militar, exército marinha ou aeronáutico E também, cara, em todas as profissões, né? Não dá pra julgar só porque é militar Como eu sempre falo, cara, existe bons profissionais e profissionais ruins Existe gente que está lá por vocação E existe gente também que está lá por conta da grana Por dinheiro, pelo Estado, pelo poder, sei lá, mano Na real, cara, aqui não vai dar nada pro sargento Vai dar nada, cara O máximo que vai dar é o quê? Sargento, vamos afastar você aqui do choque E você vai ficar na parte administrativa Pronto, se fosse um oficial, não daria nada Se fosse, cara, é um superior, cara E esse é o entre aspas aí, entre aspas, beleza? É um dos problemas da hierarquia militar, né? Por exemplo, a PRF A PRF não tem essa hierarquia, né? Essa subordinação Existe lá o respeito e tudo mais A antiguidade, né? Polícia civil, da mesma forma Guarda municipal também É lógico, uma coisa é eu estar falando aqui Outra coisa é, sei lá, na prática, né? Quem aí serve alguma dessas polícias pode falar melhor Na polícia penal também, né? Que era o antigo agente penitenciário O maior problema, na minha visão, né? Do militarismo é isso, cara Que esse é o estilo de vida aí, né? Essa subordinação O cara fez qualquer coisa ali Não, tá cagando pra mim ali e vai ser preso Qualquer coisa, mano Se você for mais novo, né? Mais moderno aí Já vai ser preso Vai ser detido Vai ser punido ali Esse é um dos problemas maiores Que eu vejo, né? Pro cara ser militar Pelo militarismo em si, beleza? Bora ver aqui alguns comentários Pra ver o que a galera Tava comentando sobre esse assunto, beleza? Isso é um absurdo, rapaz Infelizmente existe pessoas desequilibradas Em carros de chefia E daí surgem esse tipo de problema É como eu falei, né, cara? Existem profissionais ruins E profissionais bons Então, esse tipo de pessoa, cara Acaba cagando o pau E também, né, sujando aí A imagem da corporação Da polícia Do militarismo em geral Que vergonha Para esse superior canalha Imagina o que ele não faz nas escondidas Deve ser punido E investigado Pois é, cara Como eu acabei de falar também, né, mano? Infelizmente Esse tipo de pessoa tem Em todos os lugares E, cara, tem que ser investigado Se o cara é sargento É porque ele já foi cabo Ele já foi soldado, beleza? Então, investigando aí E perguntando aí Quem já trabalhou com ele Vai ver como é o perfil Desse sargento aí E isso é um absurdo Infelizmente Tem pessoas desse nível Em todo lugar For soldado Deus é contigo Amém É como eu falei, cara Em todos os lugares Tem esse tipo de pessoa, certo? Próximo aqui Muitos soldados estão depressivos Por causa desse tipo de abuso Que acontece dentro do batalhão O mistério público Deveria investigar E prender Quem realmente precisa Ficar por trás das grades E a solidariedade A essa soldado Que Deus abençoe Amém Pois é, cara É foda esse tipo de situação E se você pesquisar aí No seu Google aí Depois que acaba esse vídeo Pesquisa aí pra você ver O tanto de policiais Que acabam tirando a sua própria vida Por conta desse tipo de situação Ou até mesmo Por conta da profissão, cara Que é muita pressão ali Esse tipo de pessoa Fica ali no seu lado ali, né? Te cobrando Te exigindo algo E acaba te prendendo Por algo que você não fez Punindo ali Por algo que você não merecia Cara, a depressão Entre os militares É bastante grande O número, cara A porcentagem É bastante grande, beleza? Último comentário aqui Que vergonha para a PM E isso vem acontecendo Em todo o Brasil Como eu falei, né? E os reflexos Vêm contra a sociedade Atitude covarde do superior Pois é, rapaziada Esse foi alguns comentários aí, beleza? Da galera falando, né? Revoltada contra essa situação E deixe nos comentários aí O que você acha Sobre essa situação Sobre esse caso aí, beleza? Então o vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like para fortalecer Se inscreva no canal Quando não for inscrito Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui!